Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, depois de um período longo sem vídeos estamos de volta, de volta com os projetos da nossa chácara, de volta com os conteúdos para vocês e passou um tempo aqui sem chuva pessoal, teve um período de estiagem aqui mas ela está chegando, ela está chegando, logo logo tem chuva já deu algumas gotinhas aí durante a semana passada mas nada aqui foi suficiente para a gente estar molhando bem a terra eu tenho essas mandiocas, está bem feia pessoal, está bem seca, é o período né ela já tem dois anos, dois anos plantada e essas mandiocas elas não deu boa, algum pé ou outro, tem até algumas coisas no canal que a gente postou mas elas não deu boa não, eu plantei umas manivas bem pequenininhas e eu acredito que eu plantei muito próximo um do outro então talvez seja por isso né, ela deu mandiocas bem pequenas algumas um pouco mais grossas, mas a maioria fina e elas já estão bem duras então o que eu vou fazer, eu vou esperar chover aí e a gente vai estar arrancando o máximo que puder, a intenção é de tirar tudo tirar tudo e replantar aí eu vou plantar com mais calma, mais tranquilidade né vou dar uma pesquisada a mais eu confesso que a gente chegou no terreno pessoal, não tinha nada então a gente acaba fazendo as coisas meio que com ansiedade, meio com na correria né mas faz parte, com o tempo a gente vai aprendendo que as coisas é com calma né com calma, não adianta correr tá bom? pessoal, hoje eu vou estar passando a noite por aqui, hoje eu estou sozinho e no nosso lote a gente não tem energia eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder ficar aqui a noite quando a gente vem, a gente fica a noite aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz com questão de iluminação aí pessoal, aqui eu já estou dentro do chalézinho tá aí eu fiz uma instalaçãozinha simples, igual convencional mesmo, igual de casa né eu acho que eu tenho até um vídeo aí mostrando como que foi feito tá, mas é coisa simples, é igual a instalação da tua casa mesmo então eu fiz, eu venho aqui para dentro né coloquei as lâmpadas aí o detalhe é o seguinte o detalhe são essas lâmpadas você vê ó, é igual a lâmpada convencional talvez você até tenha na sua casa aí essas lâmpadas aqui, lâmpadas de LED porém, essas lâmpadas, elas não são 110 né, 127 e 220 essas lâmpadas, elas são 12 volts tá, ela não é igual àquela que você usa na sua casa ela é lâmpada 12 volts a que você tem na sua casa, ela é lâmpada 127 e 220 volts que é a voltagem convencional das casas né mas aqui, por que que eu coloquei 12 volts? porque aqui eu uso a bateria do carro eu uso a bateria do carro eu tiro a bateria do carro trago, eu fiz um suporte aqui dentro vou mostrar para vocês aqui é onde eu coloco a bateria eu tiro a bateria do carro lá, trago aqui coloco e os dois fios da rede mestre da iluminação tomado eu não tenho tomado eu preciso fazer um outro sistema diferente para estar usando a bateria do carro mas como eu estou usando lâmpadas 12 volts que é a mesma voltagem da bateria aí perfeito é só ligar positivo, positivo e negativo e tá pronto eu coloquei os interruptorzinhos interruptor externo né casinha de madeira e ó tá claro ainda então aí pessoal ilumina igual a a lâmpada comum mesma coisa a noite fica clara hein ah Diego mas você tira a bateria do carro e coloca nas lâmpadas passa a noite aí e se descarregar o que você vai fazer? pessoal eu tinha eu tinha essa dúvida também eu tinha medo disso aí eu tinha medo de estar descarregando a bateria do carro só eu por um período eu tinha uma segunda bateria eu tinha uma bateria que estava no Fiestinha né agora a gente está com o Cadete o Cadete estava parado na época a gente estava andando com o Fiesta inclusive nos primeiros vídeos do canal aí aparece o Fiestinha Fiestinha branco Fiestinha Rete branco e e a bateria dele eu parei ele e comecei a rodar com o Cadete aí a bateria dele estava descarregada aí um dia eu coloquei ela no no Cadete dentro do porta-mala com intenção depois do serviço eu ia vir pra cá aí o que eu ia fazer? eu ia colocar a bateria no Cadete pra poder estar tá carregando né com a viagem tem 37 km quase 40 km então com a viagem ele ia carregar a bateria aí eu cheguei aqui aí eu lembrei que eu não tinha posto a bateria pra carregar mas a bateria estava aqui aí o que eu fiz? eu tinha acabado de fazer o esse esse projetinho né de iluminação aí eu peguei a bateria que estava descarregada ela não dava partida mais no carro e coloquei pra iluminar coloquei pra iluminar aí eu posei usei uma noite todinha com 3 lâmpadas claro não ficou a noite inteira ligada as 3 lâmpadas mas eu acredito que ficou aí umas 4 horas mais ou menos cada uma né então se fosse uma lâmpada só seria aí 12 12 horas direto beleza fui embora essa bateria ficou no carro na outra semana eu vim a bateria estava descarregada usei novamente ou seja traduzindo eu usei aqui 4 noites na quinta noite que eu usei a gente posando aqui que ela começou as lâmpadas piscarem as lâmpadas piscarem aí eu percebi que já era a bateria que já não tinha mais carga ou seja uma bateria ela com corrente dentro com energia que não era suficiente pra poder dar partida no carro ela não dava partida do carro nem dava sinal o motor de partida eu ainda fiquei usei mais de 4 4 vezes 4 16 eu usei mais de 16 horas 3 lâmpadas então eu acredito que rende bastante né por essa base aí uma bateria que estava descarregada ficou tantas horas então a bateria cheia eu acredito dá pra passar semanas aqui então eu fico despreocupado tá se quiser montar um negocinho desse aí pra poder estar usando vale muito a pena fica barato as lâmpadas são baratas preço bem parecido com as lâmpadas comum ela é mais cara que a lâmpada comum né a lâmpada comum deve estar uns 12 reais né tem na promoção 7, 7, 8 reais essa lâmpada aqui eu paguei 22 né na época tá bastante tempo aqui 22 aí é soquete comum fio não precisa ser fio grosso pode ser fiozinho fininho de 1,5 mesmo né e a bateria vai suprir suficiente bateriazinha do teu carro aí até pra poder pescar pra poder ficar acampado né vale muito a pena esse sistema aí dá pra ficar no escuro não fica não se você vai pro carro pro lugar ficar no escuro você não vai ficar não tá pra poder estar usando eletrodoméstico né outras coisas aí precisaria colocar um inversor mas aí precisaria também de uma bateria maior mas aí é outra situação é é conteúdo pra próximos vídeos vai ter vai ter eu pretendo trazer sim um conversor pra poder estar usando umas coisas aqui não é por agora mas esse conteúdo vai ter mas pra iluminação isso aí é o suficiente você não vai ficar no escuro beleza e pra você que chegou aqui de paraquedas meu nome é Diego a gente estamos construindo a chácara do zero tem bastante projeto tenho novos planos aí pro canal tá trazendo conteúdos mais conteúdos pro canal então se inscreve dá essa força aí pra mim se inscreve aí se você não é inscrito deixa um like deixa um comentário com sugestões aí sugestão de vídeo o que o que a gente dá pra fazer o que dá pra melhorar tá se você ainda não viu os vídeos antigos dá uma corrida lá tem playlist aí dá essa força aí pra mim tá bom é muito importante pessoal muito importante se você não é inscrito se inscreve aí deixa um like tá pra poder a gente conseguir crescer esse canal aí e dar o ânimo né dar uma animada aí eu fiquei um tempo sem postar então agora esse retorno aí é meio difícil tá é meio que começar o canal do zero então o youtube pro youtube poder tá divulgando e dando sugestões pras pessoas que ainda não conhecem pessoal eu preciso do like eu preciso de comentários aí pra poder engajar tá bom e se você não é inscrito de novo pedindo de novo pra você se inscreve tá se inscreve e dá essa força tá bom tem bastante coisa pra fazer tem muito conteúdo pessoal ó dá uma olhada aqui o que nós estamos fazendo lembrando tá a água a gente já conseguiu trazer água vou mostrar pra vocês e mas energia ainda não a energia tá vindo aí então a gente estamos se virando né e trazer ficar trazendo material pra cá cimento areia essas coisas ainda não quero não porque depois virou uma bagunça então o que eu fiz eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós estamos fazendo no chão é pisante de jardim algumas casas aí que a gente tava mexendo em um bairro eles entregaram as casas com gramado e tinha esses pisantes aí pras pessoas não pisarem no gramado né e é uma parte que passava com o carro então a gente recolheu o pessoal foi tirando e eu trouxe pra cá e a gente fez o piso aí com isso aí tem esses vão aí pra colocar massa na parte de dentro aqui onde já tá coberto que já tá fechada a casinha eu também fiz ficou bom é provisório né pessoal aqui é pra gente tá ficando aí quando a gente vir ter um ambiente pra coberto protegido pessoal uma coisa que a gente fez aqui que a gente acabou não mostrando foi essa cobertura essa cobertura que a gente tinha feito só o o barraquinho né a gente resolveu fechar tem alguns vídeos aí mostrando a gente a gente trabalhando e a gente quando tinha mais umas telhas sobrando a gente resolveu fazer essa coberturinha aqui e agora como a gente tem essa coberturinha a gente resolveu fechar daqui pra lá ó a gente deu início já algumas paredes é igual eu falei pra vocês pessoal é correria e problemas e vindo com pouco tempo e pra tá gravando pessoal tem que ter tempo se não tiver tempo não grava fica muito ruim aí a gente tá mudando sequência a gente tinha fechado aqui aqui depois a gente vamos abrir e vai ficar um salãozão só a gente ia deixar essa divisória né mas como a gente dorme os meninos vêm é bastante gente aí fica apertado então a gente vai fechar fechar lá né falta fechar essa parede aqui aí vai ficar show de bola essa caixa d'água ela tava lá atrás pra quem acompanha os vídeos aí ela tava do outro lado isso aqui é uma captação de água da chuva depois eu vou fazer um vídeo aí explicando como foi feito já tem o vídeo tá de como foi montado a caixa d'água tava em outro lugar mas tem o vídeo é bem legal aí pra eu dar uma procurada aí eu vou deixar nos cards aí pra você dar uma assistida depois tá bom é bacana pra caramba o jeito que foi feito simples então pessoal é isso aí tem muita coisa pra fazer tem muita coisa pra gente fazer aqui é a gente tamo com intenção de vir morar aqui a gente vamos construir a nossa casa só que é um processo meio longo tá é médio longo prazo e pra gente poder tá fazendo esse processo a gente vamos tá reformando a nossa casa que a gente tem na cidade então tem bastante coisa pessoal já novamente se inscreve e se inscreve se você não é inscrito pra você acompanhar os próximos vídeos eu quero trazer pra vocês os conteúdos da nossa reforma lá de casa lá vou trazer vídeo pra vocês aqui no canal também eu acredito que que vai ajudar pra você que quer construir sua casa quer construir fazer reforma construir seu cantinho na roça ou não eu acredito que vai ajudar bastante você você quer construir sua chácara vixe tem muito conteúdo que vai te ajudar então já se inscreve aí se você ainda não é inscrito tá e deixa um comentário deixa um like tá isso é muito importante beleza eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui o próximo vídeo Obrigado.